Interrompemos a programação para transmitir ao vivo coletiva sobre o balanço das ações do governo federal na preparação para o próximo período de chuvas. Acompanhe. Eu queria apenas complementar, se é que é possível complementar, a fala do coronel Humberto Viana, que já foi bastante clara e detalhada sobre o que representou todo esse esforço de trabalho ao longo desse primeiro ano. Eu queria sublinhar de que nós temos o depoimento de servidores do Ministério da Integração, do Ministério das Cidades, que esse ano, por orientação da presidenta Dilma, se inaugurou de fato um trabalho de integração e de articulação. A Defesa Civil Nacional, ela de fato estava muito posicionada para responder às ocorrências, mas de fato existia muito pouco trabalho, tempo dedicado para se preparar melhor para essas ocorrências e, sobretudo, para avançar em diagnósticos e em ações com obras de prevenção que possam minimizar e mitigar. É evidente que nós vamos agora inaugurar um novo verão que já se pronuncia que teremos de novo fortes chuvas, enxurradas em diversas regiões do sul e do sudeste e vamos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance para que a gente possa proteger a sociedade e minimizar os prejuízos materiais. Mas eu quero dar um depoimento. Essa mudança de cultura não se faz do dia para a noite. Estamos atrasados? Estamos. É preciso correr atrás do tempo perdido? É. Mas não é um trabalho isolado. Não é um trabalho só do governo federal. É um trabalho que vai exigir também uma nova postura dos governos dos estados, dos governos municipais e é por isso que nós procuramos ao longo desse ano valorizar a parceria com o Congresso Nacional, com as duas comissões especiais que foram constituídas na Câmara e no Senado, que elas procuraram focar a sua contribuição no aperfeiçoamento do marco legal e por orientação da ministro nacional e por orientação da ministra Gleisi, que coordena esse esforço de integração e de reestruturação da Política Nacional de Defesa Civil, nós vamos continuar trabalhando para que até final de fevereiro a gente possa propor mudanças adicionais no marco legal, que possa, sobretudo, enfrentar a questão da invasão irregular de áreas de risco, para que a gente possa aperfeiçoar a ocupação urbana e para que a gente possa criar instrumentos de comprometimento das autoridades estaduais e municipais, para que a gente possa fazer valer, avançar essa política de prevenção, que é a orientação e o desejo da presidenta Dilma. Mas já estamos colhendo os primeiros resultados. Não é fácil, numa máquina federal, com os projetos já internalizados, muito mais focados para a reconstrução do que para a prevenção, você poder apresentar números que já possam traduzir essa mudança de postura. Mas, não sei se os senhores jornalistas, os senhores técnicos acompanharam, esse ano, o Ministério da Integração e o Ministério das Cidades, juntos, já desembolsaram pago de obra paga em ações de prevenção mais de 450 milhões de reais. E na área de reconstrução, se colocarmos os números também do Ministério dos Transportes, nós temos pouco mais de 700 milhões. Ou seja, as ações de prevenção começam a ganhar mais espaço no orçamento federal. E é isso que a gente tem que buscar, é isso que tem que nos guiar. A decisão da presidenta Dilma de disponibilizar 11 bilhões de reais, no âmbito do Ministério das Cidades, 5 bilhões a fundo perdido, 6 bilhões de financiamento para obras de contenção e proteção de morros e para obras de macro-drenagem, traduz claramente essa prioridade. É evidente que nós gostaríamos que tivesse um volume de obras muito maior contratadas, mas é evidente também que a gente se depara com a fragilidade dos projetos, com a inexistência dos projetos. Por isso que a seleção dos projetos de prevenção para as cidades brasileiras prossegue no Ministério das Cidades e vai prosseguir ao longo do próximo ano. Mas nós estamos sinalizando de que queremos buscar essa linha de posicionamento. Abrir espaço para as obras de prevenção. E a gente já tem exemplos concretos a apresentar em diversas regiões do país, como construção de novas barragens para contenção de cheias, como obras de macro-drenagem que se espalham por diversas regiões brasileiras. É evidente que esse esforço continuado por um período mais longo vai nos dar o resultado que nós esperamos. E, por fim, dizer do enorme esforço que vem sendo feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pela CPRM, no sentido de melhorar a capacidade de predição da defesa civil. Nós, hoje, já recebemos os informes de clima e tempo que são disponibilizados pelo INPE, pelo INEMET, e as informações e a qualidade é de primeiro mundo. O que nós não temos é o mapeamento dessas áreas de risco, que só agora começam a ser feitas. E aqui eu quero destacar o esforço da CPRM, que, ao longo desse ano, realizou um árduo trabalho, mobilizando inúmeros geólogos e engenheiros, e que nos permitiu chegar ao final desse primeiro ano, já com 26, 28 cidades mapeadas. E que esse esforço vai se prosseguir para que a gente possa focar no horizonte de até 2014, termos as 251 cidades brasileiras de mais elevado risco, todas elas mapeadas, do ponto de vista geológico. É um grande esforço. E quando tivermos a conclusão desses mapeamentos, que não se faz do dia para a noite, é importante que os que acompanham procurem se interar da complexidade e da dificuldade de poder fazer esses mapeamentos. nós não temos sequer, a imprensa coloca e coloca com propriedade, o apagão que está ocorrendo no Brasil, do ponto de vista da oferta de recursos humanos qualificados para atender a necessidade desse ritmo de crescimento que a economia brasileira inaugurou nos últimos anos. A mesma situação se dá na área da geologia. nós não temos técnicos disponíveis e que possam aceitar as ofertas que o governo federal pode fazer para que a gente possa acelerar ainda mais esse trabalho. Então, mapear 251 cidades até o horizonte de 2014 é um grande desafio. E eu tenho absoluta certeza que esse desafio será vencido pelo trabalho dedicado dos que fazem a CPRM. E o trabalho em Cachoeira Paulista, ele vai qualificar ainda mais, porque o MCT vai ampliar a rede de pluviômetros e vai ampliar a rede de radares. Nós temos aí três novos radares sendo adquiridos. Temos algumas experiências de estados que estão também adquirindo radares e que vão formar uma rede integrada que vai melhorar e ampliar a capacidade de predição e antecipação das ações de alerta e de preparação para os desastres. Então, queria também, ao encerrar esses comentários iniciais, destacar esse trabalho do MCT e da CPRM. E, por fim, destacar o trabalho das Forças Armadas Brasileiras. Foram essenciais, tem sido essencial, é uma tradição, é uma qualidade que nós temos, a capacidade de resposta esse ano e nos anos anteriores sempre foi digna de elogio por parte da sociedade, das instituições, e as Forças Armadas agora se preparam para qualificar ainda mais essa sua capacidade de resposta. Vamos adquirir, já iniciando a aquisição, do primeiro módulo para o Sul e Sudeste, são novos equipamentos, investimento de 48 milhões de reais, recursos que estão sendo disponibilizados para as Forças Armadas, e no primeiro semestre, vamos comprar outro módulo de equipamentos, mais 48 milhões de reais, para reforçar e qualificar a capacidade de resposta das Forças Armadas para a região Norte e Nordeste. Portanto, nos colocamos todos aqui à mesa para se, eventualmente, surgir perguntas ou indagações por parte dos senhores da imprensa, estaremos aqui à disposição, ou se preferirem, a gente pode também não ter essa solenidade toda e a gente bater um papo mais frente a frente, de forma menos formalizada, mais informal, para que a gente possa ter uma conversa, quem sabe, até mais produtiva com os senhores jornalistas do que toda essa parafernália de microfone, de câmeras, de televisão. Então, fique à vontade. Se porventura preferirem, a gente, então, considera por encerrada essa apresentação e ficamos aqui, vocês aqui, mais próximos da gente, para a gente poder, eventualmente, responder às perguntas dos senhores e senhoras da imprensa. Muito obrigado. Você acompanhou ao vivo a apresentação feita pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, sobre o balanço das ações do governo federal na preparação para o próximo período de chuvas. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, 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 tchau Obrigado.